bom dia boa tarde ou boa noite dependendo do horário que vocês for ver esse vídeo tudo bem com vocês com a gente tá todo mundo bem graças a deus quem tá falando aqui é divã do canal é divã do campo alguma dica algumas dicas para não sair da pecuária de corte gente a gente aqui vai falar de algumas dicas para propriedade pequena que as mais vulnerável não sair da pecuária de corte ou melhor sobreviver na pecuária em tempos de baixa ter trabalhar com que sua região precisa quem diz não é a propriedade não é você é sua localidade é sua região o que que sua região precisa de fêmeas de macho para o abate de bezerro para recria precisa de leite então quem diz é sua região cada região tem sua forma de trabalhar não é eu não é você que disponibiliza a outra dica é fazer uma boa compra para fazer uma boa venda que às vezes você não ganha não ganha não é na venda e sim na compra a venda é só uma consequência da sua compra controlar seus gastos e reduzir como assim a divã seja um agricultor antes de ser um pecuarista a gente está aqui do lado está vendo aí uma lavoura de capim aqui é o decumbis grosso é o melhor capim que a para nossa região não é passou não existe capins mais nutritivo de que o baquiara decumbis o grosso mas para nossa região aqui para nosso solo o melhor é ele que se adaptou então a partir do momento que você é um bom agricultor você está reduzindo o custo você não deixa a invasora tomar conta porque olha se rodar aqui é o que você vai ver aonde você roda aqui tem lixo dentro tenha de vói a gente tem invasora aqui e isso aqui é mas repare que ela tá debaixo aí do decumbis então seja um agricultor e aí você já tá reduzindo o custo fazer comunicação com os vizinhos para ser mais orgulhoso conversar dialogar com os vizinhos com as pessoas com pessoas ricas e não pessoas pobres quando eu me refiro pessoas ricas e não pessoas pobres não é de bens material não é de financeiro é de conhecimento tem pessoas que são ricas de conhecimento e cada vez mais ela se enriquece atrás de conhecimento e tem outras pessoas que são rica financeiramente porém pobre de conhecimentos então o que importa para mim aquelas pessoas ricas de conhecimentos isso ajuda muito e é a partir do momento que você faz algumas dicas dessa você já está fazendo seu mecanismo de permanecer na pecuária de corte é isso aí gente são algumas dicas que eu dei aqui para permanecer na pecuária de corte em momentos difícil que não é nada fácil aqui está a capineira do BR capiaçu é mais uma lavoura do BR capiaçu e ali embaixo se vocês observar bem ali a gente tem ainda um silo do BR capiaçu já vai com um ano e meio ali que a gente não precisou usar então é isso aí gente que que Deus o abençoe a vida de cada um de nós aqui eu vou pedir uma colaboração de cada um de vocês é de graça mas a nos ajuda muito deixa um like maroto se não é inscrito se escreve e compartilha com um amigo com vizinho tendo sugestão de vídeo pode dar que Deus o abençoe grandemente a vida de cada um que não se sinta abraçado por Edivan do campo fica com Deus gente e aqui a gente já se vai tá fica com Deus e aí E aí E aí